Soares pode ficar no Grêmio em 2024, o uruguaio está prestes a dizer para o Grêmio que fica. Vou explicar para vocês o que está acontecendo, o que surgiu neste domingo, uma notícia bombástica. Vou contar tudo, tudo, tudo para vocês neste vídeo agora. No tag de voto e gurizada, vamos então para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu peço por gentileza e o apoio de vocês para estarem indo lá na Aposta Ganha se cadastrar. Por que no tag? Porque a Aposta Ganha é parceiraça aqui do canal e tu não precisa pagar nada. Tu entra lá, te cadastra e tu já ganha 5 reais na hora para brincar à vontade por lá. E com isso, mano, só te cadastrando, tu vai me ajudar aqui com a parceria. Beleza? Posso contar contigo, meu irmão? Tamo junto, muito obrigado. Vamos para o vídeo, vamos para a informação, informação de Jeremias Werneck, um grande amigo aí, colega de profissão. Jeremias Werneck, então, trouxe essa baita informação. O Jeremias Werneck é um, mano, um excelente profissional, um excelente profissional. Ele não traz aí informação e verídica, jornalista da Gaúcha. E ele veio com essa informação hoje, que o Soares começa a considerar permanecer no Grêmio em 2024. A informação que foi recebida por ele é a seguinte. O Soares começou a ter uma outra postura, né, lá dentro do Grêmio, depois dessa vitória contra o Botafogo, especificamente, tá, gurizada? Depois dessa vitória com o Botafogo especificamente, por quê? Ele começou a reagir de uma maneira mais positiva, querendo ficar no Grêmio, porém com uma consideração. O que se dizem, né, de pessoas próximas ao Soares, é que ele consideraria ficar no Grêmio se o Grêmio, de fato, apresentasse um projeto de investimento no elenco, tá? O Grêmio trazer jogadores de qualidade para disputar a Libertadores América ao lado de Luiz Soares. A ideia de Soares seria ficar no Grêmio, também pela questão da seleção uruguaia, onde aqui ele vai ter uma competitividade, aqui ele vai estar desempenhando aí o seu futebol em alto nível, sendo que em Miami ele não estaria, e o técnico da seleção, Bialsa, vê isso como algo ruim para a carreira do Soares. Então, com isso, o Soares disputando uma Libertadores da América, ele estaria, sim, sendo convocado ainda para a seleção. E com isso, o Luiz Soares também estaria jogando a Libertadores, uma competição que ele não tem no seu currículo e que gostaria de vencer. O Grêmio não foi comunicado ainda, tá? Eu falei com pessoas do Grêmio. Não foram comunicados ainda sobre esta vontade do Soares. Não foi dito absolutamente nada, porém, o uruguaio está pensativo e está aí, realmente, com uma ideia de ficar no Grêmio para 2024. Então, sim, tem esperança. E outra coisa, continuem com a campanha do Fica Soares. Nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, no Facebook não sei se ainda ele tem, mas no Instagram, no estádio, gritem bastante Fica Soares. Mas está fazendo barulho. Ele está vendo o quanto a gente ama ele, o quanto ele está sendo bem querido aqui no Grêmio, o quanto ele está sendo ídolo aqui no Grêmio. Hoje ele é o maior jogador jogando aqui no Brasil. Cara, quiçá na América do Sul. Eu acho que é o maior jogador na América do Sul. Então, ele está vendo tudo isso aí, cara. Ele está vendo tudo isso aí. Ele é um ser humano, não é só um jogador de futebol. Ele é um ser humano e ele consegue ter essa noção. Então, a possibilidade do Soares ficar existe, sim. Não estamos nos humilhando, como alguns falam, pedindo para ele ficar. Pô, cara, é o maior jogador que já vestiu a camisa do Grêmio. Digo isso com todas as letras, com certeza. Ah, mas o Ronaldinho, cara, o Ronaldinho, quando saiu daqui, ele não era o Ronaldinho ainda, não era o Ronaldinho. Ele poderia ter voltado daí, sim. Beleza. Mas, cara, hoje o Soares, depois de tudo que fez na carreira, ele está jogando aqui no Grêmio. É o maior que já jogou, cara, em números, com certeza. Então, vamos permanecer com essa campanha do Fica Soares. Luizito é muito Grêmio. Luizito é Grêmio. E Luizito pode ficar mais uma temporada e jogar a Libertadores com a gente. Tamo junto? Curitada, também quero lembrar para vocês da NTG Imports, tá, galera? A NTG Imports é a loja que tem camisas do Grêmio e de outros times. Vai lá, olha, a Celeste, já estou usando. Tem a Celeste, tem a preta, tem a tricolor, tem a branca, tem a versão feminina, a versão masculina, a versão infantil. Vai lá comprar tua camisa. Tem desconto para vocês, tá? 5% de desconto usando o cupom NOTEG. NTGImports.com.br. Tem o QR Code aqui na tela ou só acessar o site. NTGImports.com.br. Beleza? Comprou tua camisa, o frete é grátis para todo o Brasil. Tá de promoção, tá de barbada. Não te esquece. Camisa do Soares. Garante tua camisa do Grêmio. O Grêmio pode ser campeão. E tu vai ficar sem um manto? Vai lá, irmão. Corre, aproveita. Tamo junto. Grande abraço, valeu. E não te esquece, te cadastra na Aposta Ganha também, tá? Lá é rápido. Um minutinho, tu te cadastrou. Tu já me ajuda demais. Beleza? É de graça lá. Tamo junto. Carre code aqui, ó. Carre code e o link no comentário fixado. Valeu, abraço. Fui!